É tempo de podar roseiras! Você sabia que os melhores meses do ano para fazer poda de renovação em roseiras são os meses que não tem a letra R no nome? Assista esse vídeo até o final e eu vou te mostrar passo a passo como fazer uma poda de renovação em roseiras. E aproveite e inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que também gosta de cultivar roseiras. Poda de renovação é aquela poda que nós fazemos uma vez por ano nas roseiras para que elas façam novos galhos vigorosos e encham de flores. É uma poda sempre feita nos meses que não tem a letra R no nome, porque aqui no Hemisfério Sul estes meses coincidem com o outono e o inverno. E nesta época do ano as roseiras já transferiram todos os nutrientes que foram formados aqui nas folhas e nos ramos para os troncos e para as raízes. Na poda de renovação eu tenho que deixar poucas gemas de crescimento, que são essas estruturas aqui. É por essas estruturas que a planta vai desenvolver os novos brotos e as novas flores. A maneira correta de você fazer a poda de renovação é você vir aqui no pé de roseira, identificar aí gemas de crescimento. Temos uma aqui, olha. Temos outra deste lado. Temos mais uma aqui, olha. E fazer a poda. Deixando entre duas e quatro gemas para cada um dos galhos. Aqui eu tenho outro galho, que tem uma gema de crescimento, e aqui tem outra gema de crescimento. E lá eu tenho outro galho. Aqui tem uma gema de crescimento, e aqui tem outra gema de crescimento. Aqui sobrou um galho, que é um galho fraco, eu vou eliminá-lo. E está aqui a poda de renovação. O ano passado, este pé de roseira só tinha este galho. Por isso eu deixei quatro gemas de crescimento. Este ano, como ele tem muitos galhos, eu vou deixar apenas duas gemas de crescimento para cada um dos galhos. Se eu deixar muitas gemas para cada galho, os brotos que vão sair serão brotos mais fracos, e as rosas serão rosas menores. Então eu venho aqui em cada um dos ramos e identifico as gemas de crescimento. Aqui tem uma, olha só. E aqui tem outra. E na sequência, depois que eu identifiquei as gemas de crescimento em cada um dos ramos, eu vou pegar a tesoura de poda e fazer um corte em bisel. Corte em bisel é o mesmo que corte em diagonal. Esta forma de podar as roseiras impede que a água da chuva ou da irrigação pare aqui. Se a água parar aqui, ela vai favorecer o aparecimento de doenças que vão acabar contaminando a planta. Outra coisa importante é fazer o corte aproximadamente um centímetro para cima da gema de crescimento. Se eu cortar muito longe, tudo que sobrar aqui vai acabar apodrecendo e a roseira não vai conseguir cicatrizar. Depois de fazer este corte, é importante esterilizar este local usando própolis ou canela em pó. Aqui do lado tem um outro galho que cresceu do mesmo pé de roseira. Eu vou escolher uma, duas gemas neste galho. E este tronco aqui eu vou eliminar. Venho aproximadamente um centímetro do broto que eu escolhi deixar e faço um corte em bisel ou em diagonal. E antes de ir podar a próxima roseira, eu venho aqui e esterilizo a lâmina da minha tesoura em água misturada com água sanitária. Aqui mais um exemplo. Temos este pé de roseira que foi podado aqui em julho do ano passado. Ele fez este broto que já foi podado aqui e fez este outro broto. E agora na poda de renovação, eu deixei duas gemas neste galho aqui, que é um galho mais fraco. E neste galho que é mais vigoroso, eu vou deixar uma, duas, três, quatro gemas de crescimento lateral. Está aí. A poda de renovação é assim mesmo. É uma poda drástica, onde nós deixamos poucas gemas por plantas. E ela também pode ser usada para rebaixar aquelas roseiras que cresceram demais. Tchau, tchau, tchau.